Eu sou Jaciene Dias e a partir de agora você está comigo no programa Estilos TV. Hoje você vai conferir a presença da nutricionista Lilian Frois e ela traz informações importantes. A gente também convidou o casal Sr. e Sra. Vilela, eles que moram em Imperatriz e gostam muito de culinária e traz uma receita super especial. A gente também mostra para vocês uma matéria que nós já fizemos aqui no programa e que está no nosso baú de recordações. Vamos ao intervalo, mas antes, confira as notinhas do Estilos News. A jornalista Mariana Godó está prestes a estrear nas manhãs da Band. A expectativa é que o programa seja lançado nesta segunda-feira, dia 10. O matinal, que ainda não foi divulgado o nome, contará com Verônica Oliveira, famosa por dar dicas de limpeza nas redes sociais e em palestras. O novo projeto da Band é conduzido pelo jornalista Zeca Camargo. Os atores César Boaz e Adeilso Santos fizeram aniversário esta semana e receberam os parabéns de amigos, fãs e seguidores. Eles que nasceram no mesmo dia e na mesma hora são amigos há 30 anos e dividem os palcos interpretando as personagens Clarice e Digé da badalada Pão com Ovo. Para a dupla, os nossos desejos de muita saúde e sucesso. O baiano Caetano Veloso completou 78 anos. O compositor foi parabenizado por vários artistas, dentre eles Lulu Santo e o marido Clebson Teixeira e o cantor maranhense Mano Borges. Caetano aproveitou o seu nível e realizou a transmissão de sua primeira live, que ganhou o título dos internautas de A Lenda. O tão aguardado show aconteceu na sala da casa de Caetano, no Rio, só com ele e os filhos tocando. A revista Estilos, que este mês completa 18 anos de atividades no mercado editorial maranhense, vai realizar uma live para celebrar a data. Os diretores Gilson Martins e Jacine Dias já bateram martelo e informaram que a live acontece no YouTube no dia 27 de agosto. E nesse dia, também será feita a premiação de profissionais que se destacam em diversas áreas de atuação na capital maranhense. E a gente volta na semana que vem com mais Estilos News. A UDI of Thalmo tem como objetivo cuidar da saúde dos seus olhos. Temos uma equipe de profissionais em constante capacitação para melhor atendê-lo. Na UDI of Thalmo, agregamos qualidade de atendimento e equipamentos de última geração, para garantir a saúde dos seus olhos. UDI of Thalmo, centro de excelência em oftalmologia. Obrigada a você, que sai do seu lar para cuidar de nós quando a maioria está em casa. Obrigada a você, que dá segurança para ir e vir, mesmo quando a cidade fica deserta. Obrigada a você, que se expõe para manter a cidade limpa e saudável. Obrigada a você, que traz informação sem se importar com os riscos. Nós aplaudimos de pé todos que mantêm os serviços essenciais para a nossa sobrevivência. A todos vocês, o nosso muito obrigada. Band Maranhão. Olhar de quem acredita. Você tem dúvidas sobre aquela dieta que todo mundo fala que ela é universal e que você vai conseguir emagrecer? Pois agora você vai acompanhar comigo o bate-papo que eu tive com a nutricionista Lília Frois e ela tira essas dúvidas. Olá, eu me chamo Lília Frois, eu sou nutricionista e é um prazer estar no Estilos TV hoje. Eu fui convidada para responder algumas perguntas que são muito comuns no dia a dia e talvez seja sua dúvida também. Espero que você se beneficie. A verdade é que não. Nenhuma dieta é capaz de alterar milagres por você e em você. Qualquer dieta só vai funcionar se ela for feita de modo individualizado e se ela for seguida da forma correta. Hoje em dia existem muitas dietas com vários nomes aí rotulados para serem vendidas de forma mais fácil e prometendo mundos em fundos. Emagrecimento muito rápido, hipertrofia mais rápida. Mas eu te garanto, a sua dieta só vai funcionar se você tiver constância. Hoje em dia a gente fala muito de educação ou reeducação alimentar. E é isso que você precisa, que qualquer um de nós precisamos para ter mais saúde e alcançar objetivos estéticos também, se for o caso, se esse for o seu objetivo. Essa pergunta também é muito frequente, é muito constante eu encontrar um paciente no consultório e ele achando, já indo com a crença e com a verdade bem estabelecida de que ele precisa comer de 3 em 3 horas ou precisa fazer 6 refeições por dia, independente da sensação de fome, independente da rotina dele. E não é bem assim. Apesar de existirem sim estudos e muitas vezes a gente aplica essa regra de 3 em 3 horas, ela não é algo que deve ser feito ou indicado de forma aleatória ou para todos, de fato. A gente precisa trabalhar muito com a individualidade e ajudar o paciente a conhecer o seu corpo e as suas sensações. Você está com fome? Como está a sua rotina? O que você comeu na refeição anterior? Quando você está saciado? A mesma coisa. Pare de comer. Então a gente precisa meio que trabalhar isso e transpor isso para a dieta, para o planejamento alimentar que nós fazemos juntos com o paciente. Interessante essa pergunta. Beber água não faz emagrecer, mas sim ela pode até ajudar a emagrecer dependendo do contexto. Às vezes a gente sente fome e na verdade é só sede. Você toma água e aquela sensação de fome ou vontade de comer, que não é a fome fisiológica, ela passa. E tem outra estratégia que a gente pode utilizar é antes das refeições, 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos antes da refeição, você tomar 200 ml de água, porque aí já dá aquela sensação de conforto no teu estômago, já traz a comunicação para o cérebro e talvez diminua aquela sensação de fome ou de comer muito mais. Nesse sentido, a água, nessas maneiras aí, a água pode te ajudar a emagrecer, mas dizer que a água faz emagrecer não é verdade. Dietas não podem ser universais. Existe algo que chama individualidade, que é o que eu já falei nas respostas anteriores. A individualidade, ela deve guiar toda a nossa vida, de exercício físico, de trabalho, de alimentação, de convivência familiar e pessoal. Se você não respeita a sua individualidade, dificilmente você vai ter uma boa saúde, uma boa qualidade de vida. Então a sua dieta ou a sua rotina alimentar, o seu planejamento alimentar, ele deve ser individualizado, sem dúvida, para a tua necessidade e para os teus objetivos. Muito boa! Obrigada, inclusive, por essa pergunta. É algo que eu trabalho no consultório, eu tenho, inclusive, um projeto que eu mudei para mulheres, para emagrecimento feminino. E fazer as pazes com a comida é algo que eu trabalho muito, porque a gente tem muito esse pensamento de que a comida é vilã, hoje é que a comida é nosso inimigo. Talvez você ache que não pode comer uma pizza, não pode tomar um sorvete, ou quando faz isso por compulsão, come demais, ou se come demais, ou se fura ali a dieta, você se sente culpado o resto da vida, o resto da semana, e já chuta o balde e acaba comendo aí o resto da semana mal. Fast food, comidas com alto valor calórico e pouco valor nutricional. Então a forma de você fazer as pazes com a comida é entender que você pode comer de tudo e que o equilíbrio é a chave. Tem uma regrinha aí que a gente utiliza de 80 a 20, vai ter 80% da sua alimentação saudável, com alimentos limpos e mais ricos em nutrientes do que em calorias, e você fazendo esses 80%, fazer os 20% fica muito mais fácil e prazeroso. Quem sabe um dia você, no final de semana, comer uma pizza, no final de semana tomar um sorvete, ou durante a semana, se tiver algum evento especial, você comer sem culpa, e no outro dia você já volta para o exército sem olhar para trás. Isso é fazer as pazes com a comida, não deixar com que a comida seja vilã ou seja a sua inimiga. Entender que não existe dia do lixo, não existe comida que é lixo. Você pode ter refeições livres e não se sentir culpada e continuar a sua caminhada em busca da alimentação e da vida saudável, independente do que você comeu ontem. O ideal de consumo é individualizado também. A gente precisa entender quais as suas necessidades, qual a necessidade do teu organismo. Se você tem alguma patologia que talvez até impeça de você consumir algum desses alimentos ou de grupos alimentares. E se você gosta, se você tem a necessidade, se você pode, tá? Então, na nutrição a gente acaba estudando, calculando isso de acordo com a tua individualidade. Não tem um número certo. Ah, dois copos de leite, um copo de leite, um pote de iogurte, duas fatias de queijo ou quatro ovos por dia. Não existe essa regra universal. A gente precisa respeitar a individualidade de cada um. Muito obrigada pelo convite, Jaciene. Foi uma honra participar aqui do Estilos TV. Eu espero que a tua audiência tenha se beneficiado bastante dessas informações. Beijo! A UDI of Thalmo tem como objetivo cuidar da saúde dos seus olhos. Temos uma equipe de profissionais em constante capacitação para melhor atendê-lo. Na UDI of Thalmo, agregamos qualidade de atendimento e equipamentos de última geração para garantir a saúde dos seus olhos. UDI of Thalmo, centro de excelência em oftalmologia. Obrigada a você que sai do seu lar para cuidar de nós quando a maioria está em casa. Obrigada a você que dá segurança para ir e vir, mesmo quando a cidade fica deserta. Obrigada a você que se expõe para manter a cidade limpa e saudável. Obrigada a você que traz informação sem se importar com os riscos. Nós aplaudimos de pé todos que mantêm os serviços essenciais para a nossa sobrevivência. A todos vocês, o nosso muito obrigada. Bande Maranhão. Olhar de quem acredita. O programa Estilos TV também está sendo exibido em Imperatriz. E nós convidamos o senhor e senhora Vilela, eles que adoram cozinhar, para fazer uma receita especial aqui para o programa. Você agora confere como foi. Oi gente, oi Jaciene. A gente agradece a oportunidade de participar do programa Estilos TV. Eu sou o Vilela. Eu sou a Rebeca. E hoje vamos dar uma tiquinha de receita para vocês, que é o macarrão picante no camarão. Nós vamos usar esses ingredientes aqui que eu vou mostrar para vocês. O macarrão espaguete. Ou você pode usar o macarrão ninho, que é aquele mais grossinho. O camarão. Aqui tem 300 gramas de camarão. Vamos usar também o temperinho chamado lemon pepper, que você pode substituir por limão e pimenta do reino. A páprica picante, que é esse temperinho aqui, vermelho. Você pode substituir por corante. Alimente isso, se você não gostar do picante, né? O azeite de oliva e também a pimenta do reino. E por fim, o sal. Vamos lá cozinhar o macarrão. A água precisa estar bem quente para cozinhar ele. Vamos acrescentar na água o azeite de oliva e o sal. A gosto, tá gente? E a água vai depender da quantidade de macarrão que você for usar. Enquanto a água do macarrão ferve, vamos temperar o camarão na própria camessinha dele, tá? Vamos colocar aqui o lemon pepper. Pode colocar bastante, gente, porque esse temperinho aqui do macarrão vai servir para o camarão também. O lemon pepper. A páprica picante. A pimenta do reino. E também com a pitada de sal. Depois você vai provando o sal para ver se está bom. Se não tiver, você vai colocando mais, tá? Mexer isso aqui. E vamos mexer esses temperinhos aqui para pegar bem. E esses camarões já estão lavados e tratados, tá? A gente vai colocar agora o macarrão para cozinhar. A água já está fervendo. E a gente vai adicionar esse macarrão. Uma técnicazinha é dar uma dobradinha aqui e soltar. Essa técnica aqui, o macarrão vai ficando no formato correto aqui dentro da panela. Tá vendo? A água já está fervendo e já vai puxando ele para dentro. Agora a gente vai fritar os camarões. Vamos adicionar agora um pouco de azeite. Dois a três dias de azeite. E vamos adicionar o camarão. Agora a gente vai deixar os camarões aqui fritando um pouco. Dois minutinhos de um lado. Depois a gente deixa mais um minutinho do outro só para finalizar. Com o molhinho que sobrou aqui do camarão, né? Vamos acrescentar o alho e fritá-lo. Vamos acrescentar o alho e fritá-lo. Vamos colocar agora o macarrão nesse molho. Vamos acrescentar agora o camarão aqui dentro e misturar. Vamos acrescentar agora o queijinho ralado por cima. Vamos agora colocar os camarões aqui em cima para decorar. E está pronta a nossa receitinha. Então, gente, nosso prato foi esse. Espero que vocês gostem e façam aí na casa de vocês, porque é muito bom. A UDI Oftalmo tem como objetivo cuidar da saúde dos seus olhos. Temos uma equipe de profissionais em constante capacitação para melhor atendê-lo. Na UDI Oftalmo, agregamos qualidade de atendimento e equipamentos de última geração para garantir a saúde dos seus olhos. UDI Oftalmo. Centro de Excelência em Oftalmologia. Obrigada a você que sai do seu lar para cuidar de nós quando a maioria está em casa. Obrigada a você que dá segurança para ir e vir, mesmo quando a cidade fica deserta. Obrigada a você que se expõe para manter a cidade limpa e saudável. Obrigada a você que traz informação sem se importar com os riscos. Nós aplaudimos de pé todos que mantêm os serviços essenciais para a nossa sobrevivência. A todos vocês, o nosso muito obrigada. Bande Maranhão. Olhar de quem acredita. O programa Estilos TV já tem quase 10 anos que nós produzimos. E olha que são muitas matérias que já foram exibidas. A gente tem muitas delas no nosso baú de recordações. E agora você vai conferir mais uma. Fuxico, mexerico, bisbilhotice e bafo são algumas das denominações da fofoca. Ato que existe desde que mundo é mundo. E hoje em tempos de internet parece que falar da vida alheia se tornou algo trivial. Então eu convidei a psicóloga Artenira Sawaia e a gente vai falar justamente sobre a fofoca. Doutora Artenira, seja bem-vinda ao nosso programa. Eu é que agradeço a oportunidade. Doutora, o que vem ser realmente a fofoca? Veja bem, Jacine, a gente vai avaliar a característica humana de falar mal do outro, como você mesma falou, como algo que sempre existiu. Porque dentro de nós, seres humanos, nós temos sempre duas grandes forças. Uma que impele para a vida, para a construção, para o elogio, para o que é positivo. E uma que impele para o que a gente chama em psicologia de impulso de destruição. Então é fato que nós nos sentimos atraídos, mais ou menos, por situações negativas, ou por situações de calamidade, ou por situações que geram essa possibilidade da fofoca. O que difere um ser humano de outro é o quanto essa inclinação existe em cada um de nós e o quanto nós vamos dar vazão a essa inclinação. Porque, veja bem, enquanto a gente perde tempo falando da vida do outro, a gente evita olhar para a nossa vida e consertar o que a gente precisa em nós mesmos. Então, doutora, a gente pode dizer que o fofoqueiro é uma pessoa que tem alguma carência? Não necessariamente. A gente vai dizer que a pessoa que tem o hábito da fofoca, ela olha muito pouco para si. Ela é muito pouco autocrítica. Então, ela leva mais tempo vivendo a vida que é do outro do que a sua. E, às vezes, isso é confortável, mas necessariamente destrutivo. Não só em relação ao objeto de fofoca, como em relação a si própria. A gente pode dizer, então, que toda fofoca é prejudicial ou não? Olha, assim, necessariamente é prejudicial. Porque existe uma diferença muito grande entre a fofoca e a crítica construtiva. Então, se enquanto alguém que me importa contigo, eu visualizo algo negativo a teu respeito, te chamo, vou te falar para que tu possas corrigir e melhorar, isso é uma coisa, isso não é uma fofoca. Mas no momento em que eu não te abordo, mas tu vira as costas e eu vou falar mal de ti para o teu colega de trabalho, denegrindo a tua imagem, não há nada de possibilidade construtivo nisso. Então, necessariamente a fofoca é negativa. É negativa para o alvo de fofoca, estou lembrando novamente, mas é também negativa para o fofoqueiro. Porque o fofoqueiro é alguém que não olha para si. E quando a gente não olha para si, a gente, inclusive, empobrece a nossa capacidade de relacionamento. Agora, doutora, a gente chegar para uma pessoa e falar para ela, assim, olha, eu acho que você está agindo errado, ou então aconteceu alguma coisa que, de repente, você não vai ficar legal, será que a pessoa também não vai gostar de ouvir isso? Primeiro que, assim, não é todo mundo que tem a habilidade para ouvir crítica. Mas eu acho que também a gente precisa adquirir a habilidade para fazer a crítica. Então, dependendo da intimidade que eu tenha com a pessoa, eu vou poder fazer crítica A ou crítica B. Então, se é uma roupa, por exemplo, por que eu preciso estar incomodada com a roupa de alguém que nem me é próxima? Mas se é a minha filha, por exemplo, e eu vou tentar ajudá-la a sair mais bonita, é uma outra coisa. Então, a gente precisa fazer uma diferença bem grande em relação a que tipo de relacionamento a gente estabelece com as pessoas e que intimidade é dada para que a gente possa efetivamente tecer uma crítica construtiva. Você falou da questão da roupa. Eu tenho visto muito nos zigs que tem nas redes sociais que quando os artistas se vestem, que as pessoas que estão acompanhando eles, eles acabam criticando. Não, gostei da sua roupa, não ficou bem. Então, a gente percebe que as pessoas se incomodam muito até com as celebridades. Não sei se se incomodam ou se as suas vidas estão suficientemente pobres para não ter algo que as mobilize. Porque como a gente estava conversando no intervalo, fofoca e inveja são duas irmãs gêmeas bivitelinas. Não são univitelinas, não são idênticas, mas nasceram juntas. Então, quando a gente tende e se mobiliza exageradamente para criticar o outro e um outro completamente desconhecido, um outro que nós não vamos nem ter alcance afetivo, a gente precisa começar a questionar o que está acontecendo com a gente mesmo. Agora, doutora, existem pessoas que criam também fofocas sobre si mesmas, até para gerar aqueles certos 15 segundos de fama. Isso acontece? Acontece, Jaciene. E vamos de novo conceituar fofoca. É uma inverdade com um componente maldoso. Então, por exemplo, se eu sou insegura, tenho autoestima baixa, mas quero atenção em relação à minha pessoa, eu posso, inclusive, inventar situações que digam respeito a mim mesma para que os outros prestem atenção em mim. Por quê? Porque eu não acredito na minha capacidade de chamar a atenção, de receber elogios por algo construtivo, positivo, que eu possa trazer como conteúdo. Então, eu acabo, né, todo ser humano tem a necessidade de se sentir reconhecido, valorizado e demandar atenção de outras pessoas. Então, a gente acaba caindo naquele ditado popular de que falem mal, mas falem de mim. Então, se perceber como alguém indiferente ou como alguém a quem as pessoas são indiferentes, a gente acaba tendo um ressentimento em relação a isso. Então, algumas pessoas chegam ao extremo que é patológico de gerar informações negativas a seu respeito para que possam se perceber ou se sentirem notadas. Doutora, você já pensou em escrever um livro sobre fofoca? Olha, escrever um livro ainda não. Já escrevi um artigo em função de que, para mim, é muito alvo de estudo comportamentos destrutivos. Eu acho que quando a gente, né, começa a dar atenção para isso, a gente consegue colaborar mais com as pessoas em relação a fazer com que elas devolvam o olhar que está pautado e colado no outro para si mesmas e construir em vez de destruir. Mas algumas pessoas geram um dano tão grande que acaba, né, suscitando essa curiosidade nossa de profissionais da saúde mental. Doutora, o programa Estilos TV agradece a sua presença. E, gente, com certeza a gente vai voltar a esse assunto porque só uma entrevista não dá para a gente esclarecer muita coisa. Muito obrigada. De nada. Eu te agradeço e agradeço aos teus ouvintes e às pessoas que te assistem, teus telespectadores. E estou disponível para que a gente possa continuar esse bate-papo. E a gente vai ficando por aqui, mas na semana que vem tem mais Estilos TV aqui na Banjo Maranhão. Só lembrando a você que é sábado ao meio-dia e também no domingo às 10 horas. E se você perdeu o nosso programa, acesse o nosso canal no YouTube. Ah, detalhe, o programa Estilos TV em São Luís é pelo canal 15 e a Imperatriz pelo canal 31. Semana que vem a gente está de volta. Até lá! Música A UDI Oftalmo tem como objetivo cuidar da saúde dos seus olhos. Temos uma equipe de profissionais em constante capacitação para melhor atendê-lo. Na UDI Oftalmo, agregamos qualidade de atendimento e equipamentos de última geração para garantir a saúde dos seus olhos. UDI Oftalmo. Centro de Excelência em Oftalmologia. Obrigada a você que sai do seu lar para cuidar de nós quando a maioria está em casa. Obrigada a você que dá segurança para ir e vir, mesmo quando a cidade fica deserta. Obrigada a você que se expõe para manter a cidade limpa e saudável. Obrigada a você que traz informação sem se importar com os riscos. Nós aplaudimos de pé todos que mantêm os serviços essenciais para a nossa sobrevivência. A todos vocês, o nosso muito obrigada. Bande Maranhão. Olhar de quem acredita.